Tem mais uma ameaça, a gente tem uma quantidade enorme de ameaças, a gente tem dezenas de ameaças ao longo desses 10 anos, né? Ameaças que vêm de origens muito distintas, todas oficialmente comunicadas pela Secretaria de Segurança como foi essa. Mas é inadmissível você imaginar que nesse Rio de Janeiro, uma vereadora brutalmente assassinada, assim que esse filme tenha sido esclarecido, no pleno século XXI, você tem um grupo criminoso dominando uma quantidade tão grande de territórios, isso é o único grupo criminoso dominando territórios, mas capaz de ameaçar, capaz de matar, capaz de explorar uma quantidade tão grande de gente. Então, nesse primeiro momento, eu quero dizer que não me arrependo de absolutamente nada difícil do que diz respeito ao trabalho aqui comigo. Em nenhum momento trabalhei especificamente contra uma milícia, ou contra outra milícia, ou contra a milícia no A, B ou C. O nosso trabalho foi pela defesa da lei. Aliás, é importante dizer nesse momento que o Brasil é um dos países que mais tem defensores de direitos humanos assassinados no mundo. Chega só para a Filipina. E é também um dos países que mais morrem policiais no mundo. Isso é resultado de uma concepção de segurança pública que entende que direitos humanos é uma outra coisa e que direitos humanos atrapalha a segurança pública. Essa cultura de violência, essa cultura da guerra, essa cultura que opõe direitos humanos à segurança pública, faz a gente ter um número enorme de defensores de direitos humanos, sejam autoridades públicas ou não, ameaçados e mortos. E tem também, ao mesmo tempo, um número enorme de policiais mortos. Isso a gente precisa acabar. Defensores de direitos humanos não é um defensor de bandido. Pelo contrário, os bandidos querem matar os defensores de direitos humanos. Isso ficou claro nessa linha. Defensores de direitos humanos defendem a lei. E a lei não pode permitir que um grupo tão violento, tão dominoso, domine territórios, domine a vida das pessoas. Porque se hoje a gente consegue essa mobilização aqui, porque uma autoridade está ameaçada, é importante dizer que são milhares e milhares de pessoas ameaçadas todos os dias e que não tem a chance que eu tenho de estar falando isso. Há um número enorme de moradores de uma região imensa do Rio de Janeiro que não pode se comunicar e que não pode falar, que não pode estar aqui no meu lugar, mas que gostaria e que seria mais legítimo, inclusive, estaria ele aqui. Se moradores desses bairros dominados e bairros inteiros dominados, a gente não está falando só de favelas dominadas por esse que não é organizado ou aquele que não é organizado, a gente está falando da vida de uma quantidade imensa de pessoas do Rio de Janeiro que são pessoas que não têm a liberdade de comprar o gás onde quer, que são pessoas que não têm a liberdade de ir e vir, pessoas que não têm a liberdade de manifestação, pessoas que são escorquidas. Essas pessoas ameaçadas e mortas, e muitas mortas, elas estão silenciadas. Portanto, esta crise não é só uma crise da segurança pública, é uma crise da democracia. A milícia é um grupo, o domínio de território também é feito pelo tráfico, que é tão perverso quanto a milícia. Mas a milícia é um dos poucos grupos que transforma domínio territorial em domínio eleitoral. Por isso a milícia interessa muita gente para além da milícia. Por isso, talvez, a milícia não seja tão enfrentada como deveria ser. Por isso que dificilmente algum governador oferece um plano para enfrentar as milícias e reduzir o poder das milícias. O relatório da CPI está aqui. São dez anos, são dez anos de um relatório apresentado, aprovado por unanimidade nessa casa, com uma quantidade enorme de propostas, que nunca saiu do que a milícia. Milícia é máfia. Milícia tem estrutura de poder. Para enfrentar as milícias, tem que ter vontade política para isso. Isso não foi feito até agora. Dez anos depois. Dez anos depois, eu estou fechando um ciclo de doze anos nessa mulher legislativa e dez anos à frente da Comissão de Direitos Humanos. Lamentavelmente, eu termino esse ciclo dizendo que todas as propostas feitas, elas não saíram do papel. A CPI serviu para que o Ministério Público e Polícia Civil prendesse uma quantidade enorme de milícias, que foi importante. Mas como toda máfia do mundo, não é a prisão que resolve. Tem que tirar dentro do poder econômico e do poder territorial. e isso não foi feito. Eles continuam dominando a vida das pessoas, eles continuam dominando a economia desses lugares, eles continuam crescendo, eles continuam matando e ameaçando pessoas. Hoje, eu posso estar aqui diante de vocês falando isso. Mas há uma quantidade imensa de pessoas do Rio de Janeiro que poderia e deveria estar falando a mesma coisa e não pode estar silenciada. Porque esta ameaça que eu sofri não é uma ameaça só sobre mim. É uma ameaça à democracia.